E aí Um segundo Deixa eu atualizar aqui Vai pode jogar Vamos ver se vai funcionar agora o chat Bom vou tentar então Uhum Puta não dá para usar essa porra também mano Vem aqui esse teguinho Vem aqui esse teguinho Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Porque nós vamos fazer casinha nele Tá e tem as coisas para fazer? Tem 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 Vamos ver se eu vou dar conta de chegar lá perto Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem lá com quase todas as bolas que a gente tinha no paredão Vem aqui Vem aqui Agora Agora o que você acha? É pode ser também que tem atentado o moza mas você viu os corpos estão subindo muito rápido Então mas é aquele esquema cara Que nós precisamos do que Para destruir ali Quanto tempo você precisa para destruir aquela base dela Vem aqui Mas um moza não vai tampar tudo ali Passarinho sobreviveu ou não vi? Ah você nem pegou o passarinho Esquecido o passarinho É o Eu falei que Eu falei que O moza não vai sobreviver O moza está com 50 mil de vida Essa é a intenção Nossa tem uns de 70 aí Daniel Os meus aí ó 70 mil de vida 65 Temos que tentar Essa é a fita Mas se não Temos tartaruga para dar com o pau lá Vamos jogar tartaruga até umas horas ali Porque a tartaruga nós já deu dano nisso Nós derrubar aquela Aqueles Aquela base de baixo ali Não compensa aí tipo um monte de tartaruga Compensa aí de uma em uma Mas de uma em uma ela não chega lá pai Só foi uma que chegou lá Porque eram três tomando dano Separadamente Entendeu? As torretas estavam dividindo o foco delas Em três tartarugas Entendeu? Não entendi Quanto mais tartaruga Quanto mais tartaruga nós mandar melhor Tá Tá Tem bastante tartaruga aqui ou tem que buscar lá? Não tem tem um bom tanto tartaruga Tá ele dentro do Tectransmitter Só pegar meu shadow Aqui que meu shadow pode ir do outro lado Tranquilo O Daniel né Usou meu shadow Usou de abuso e jogou fora Tá Tem bastante É pra começar né Tá Tá Tem um modus aqui com 81 mil de vida Dropa lá Vamos ver o que dá Tá Vambora Vai morrer A intenção é morrer A intenção é morrer mesmo Mas só que eu quero morrer de um jeito Vocês vão ver na hora de chegar lá O Thiago já fica preparado com a C4 Bota um passarinho no ombro Tem um passarinho aqui que tem mais de 10 mil de vida Tá Um modus só tá bom né Tá Vamos fazer isso Fecha Se der certo Se a torreta não atirar através da carcaça do Moza O Thiago vai ter ali uns 20 segundos Não atira não Não atira não Então você vai ter 20 segundos pra você quebrar a turma Tá O que mais que eu tenho que levar O Moza Só o Moza mesmo Moza E a Celatec dele aqui lá Não A Celatec Não Falei errado cara A Celatec Celatec Não As coisas pra fazer aí tu tem aí Tem Tem Mandei lá no grupo Agora mandei Tchau 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 Tchau. Eu não tô conseguindo entrar na live. Uai, tentei de novo. Eu não tô conseguindo entrar na live. Pra mim você já tá tentado na live. Agora tá. Eu não tô conseguindo entrar na live. Do patacaruga lá. Opa. Vamos embora, vamos pra lá. Você não quer tentar fazer o esquema do Moza já? Ah é, vai, vai, vai. Tô chegando aí. Quer que eu jogue o Moza também? Ah, tô sem tempo, mano. Não consigo jogar o Moza. Mas vai jogar o Sol ou você vai jogar mais de um? Cara, vamos ver. Vou jogar um ou quer jogar dois? Não, não. Daí você quer que eu vá atrás pra tirar? Atirar? Como assim? O que que você quer que eu faça daí depois que você jogar o Moza? É só o seguinte, ó. Eu vou ir com o Moza lá e eu vou tentar cobrir toda aquela parte do chão lá. Eu vou tá com ele e o bagulho. Aí na hora que eu cobrir, você vai ter que tá com todo o bagulho lá, velho. Com armadura boa e com cerveja. Você vai correndo lá embaixo, entendeu? Você vai nadando o máximo que você puder, rápido. Vai ir lá embaixo dele e destruir a fundação tudo lá embaixo. Destruir todo o bagulho. Entendeu? Mas eu não vou conseguir passar por baixo não. Você vai fritar eu, velho. Como assim vai fritar você? Vai fritar eu até eu chegar lá embaixo. Qualquer coisa você vai com o Estego, pô. Com o Estego também eu não consegui chegar. Você não viu onde chegou o Estego ali? Então, Thiago. Mas só que é o seguinte. Eu vou tá com o Moza em cima. Ah, é claro. Talvez então com o Estego eu consigo. Vamos tentar. Primeiro eu vou tentar pelado. Pelado não. Tá flex. Se eu não conseguir. O Moza ele vai ser o tanque e o que vai cobrir você, entendeu? Vamos tentar. Se eu não conseguir eu vou do Estego. Vai ficar ao esquerdo. Ó, deixa eu tô fazendo os bagulho aqui pra fazer a fobzinha ali em cima dele. Vai morrer, ele vai morrer. Já botei o Moza em dentro do cofre. Hum? Ele não vai morrer? Vai, eu vou morrer também. Tu vai fazer o coisinha pra te proteger ali, é isso, Willis? Isso. Pra eu ficar vivo só pra eu conseguir dar tempo de eu encaixar ele lá, entendeu? Tá certo. Da melhor maneira. Vocês nominaram que estiver lá. Você trouxe a sela dele? Ele já tá com sela? Tá com sela. Sela plataforma. É. Certo que eu não vou nem levar o bagulho pra escapar. Eu vou levar, vou fechar e lacrar mesmo. Eu vou morrer dentro do bagulho lá e já era. Nem levar passarinho. Talvez nós precise de mais armadura, mano. Por causa desse lugar ele tá foda aqui, né? Deve, deve. Vamos jogar junto, Daniel. Pera aí. Pega aí que eu vou pegar também. Joga várias, tá ligado, Daniel? Uma atrás da outra. Sabe o que nós podemos fazer também, Willis? Dropar os bichos ali de cima dele já. Tá. É isso aí que eu tinha pensado. Pra fazer o que? Em cima da torre ali já. Então, se dropar os bichos em cima da torre vai fazer o que? Só morrer? É, não vai dar tempo de ir por C4, né? Né? Talvez montado em cima do bicho a gente consiga chegar na torre. Mas também não vai dar pra atirar de início. Espera eu chegar, Daniel. Que daí a gente atira junto. Cadê você? Cadê você? Tô aqui na bordinha aqui. Tô aqui na FOB. Aqui na FOB. Ah, tu quer atirar lá de cima? É, vamos atirar de lá já. Tira de lá já. Aqui ó. Espera aí que eu tô pegando os elementos que eu tava sem. Espera aí. Cadê tu, Thiago? Tô aqui ó. Tô aqui ó. Tô aqui ó. Tô na ponte, né? Não, tô na ponte não. Tô embaixo da ponte. Tô embaixo da ponte. Tô embaixo da ponte. Tô igual que eu The Tá Ponte. Falei que essa Po tonte mexe. Humm, faltou uma, duas. Faltou dois. Faltou duas paredes e um Teto. Cês fazem trazer com aους migrateこれで. tem coisa com dano lá em rapado a gente tem que fazer assim ó peraí 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 Daniel não joga ainda não peraí 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 ah parei o bichão distribui o granada vai pede pode jogar tá errando tudo tá errando tudo tá mas para onde que eu tenho que atirar hum isso que é o problema mano não dá para enxergar daqui então peraí deixa eu atacar daqui isso daqui não dá para atacar não vou ler a dei já vai tudo que tem e o louco e não tá acertando como que não acertou essa porra E aí tá jogando não não aqui ó a torre tá aqui ó O meu corpo morto está aqui onde eu estou, ó. Consegue dar uma olhada aí, Thiago? Vai. Joga. Joga aí. Você está jogando certinho, você está jogando no lugar certinho. Está dando dano não. Não? Não. Nem chega perto. O que deu dano mesmo foi a tartaruga, pai. A tartaruga deu dano no batente em dois deles, tá ligado? São dois de cada lado. Só que o corpo da tartaruga está lá indo, viu? Para mim não está mostrando. E aí, vai fazer o bagulho do Mozart? Vai. Estou esperando você. Já estou pronto. Estou esperando vocês dois aí terminar o que vocês estão fazendo. Então, espera aí. Deixa eu pegar um. Estou feio francês aqui. Ixi, acabou o meu elemento, velho. Estou aqui embaixo da fobia aqui, Will. Estou aqui do outro lado onde nós está com as tartarugas. Só que eu preciso... Você consegue trazer um elemento aí? Você acha que é melhor o de C4 ou o de Riftek? Cara, o que você quiser, velho. Vai um dos dois. Tem que destruir lá. Pega a C4. Pega a C4, Daniel. Melhor. Você puder pegar a C4 aí para mim no cofre aí. C4 e... Um elemento. E um elemento, velho. E um elemento, velho. Quanto do C4 tu quer? Umas cinco. Umas cinco por aí, tá bom. Umas dez. Três, umas dez. É... Pra não arriscar muito, tá ligado? É, 100% que dá certo e 100% que tá errado. Então, vamos nessa. Essa tua matemática aí tá meio complicada, não é isso? 100% que dá certo e 100% que dá errado. Tá igual jogando a roleta. É isso mesmo, rapaz. 100% que dá errado. Tá que pariu. Tá. Eu tô com dois elementos aqui. Dois elementos tá bom, Thiago? Vou falar a verdade pra vocês, viu, rapaziada. Tem outra coisa. Nós nem precisa raidar essa... Essa... Essa torre aí. Ó, só cheguei pra lá pra mim. Vai, caralho. Que foi? Como é que é? Como é que é? Quer ir direto lá pra dentro? Mano, dá pra nós ir direto? Não dá? Não dá, ué. Eu tentei lá pelo cantinho, lá. Eu tomei dano daquelas torretinhas que tão no... O bagulho... Você tentou ir pelo alto? Não, eu tentei pela água. Dá pra ir pela rachadura que tem, né? Dá pra ir pro fora da água. É, eu já pensei nisso também. Porra, caralho. Depois que eu fiz o maior planejamento... Bora tentar. Não, vamo tentar a primeira sua. Vai, vamo embora, caralho. Você já tá pronto? Também já tô pronto. Tô só esperando os bagulho pra nós tentar. Onde é que tu tá, Will? Vou ali na escadinha ali. Tá lá na escadinha lá, o Tiago. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui na escadinha. Prazer do raid é raidar. Com certeza. É até bom testar isso aqui. Porque se esse plano dá certo... Tô aqui na escada. Tô aqui na escada. A gente usa o mesmo plano. Do Morza. Tá, qual é a escada que tu tá, Tiago? Uai... Ah, cê tá... Entra na água aí. Entra na água aí. Amor, vou comer esse muffin aqui. Amor, turbaturba. Amor, turbaturba. Amor, turbaturba. Tá. Cara, eu tô na escadinha do gorila aqui. É que eu tô sem estamina aqui, ó. Eu do seu lado aqui, ó. Que isso, amor? Que isso, amor? Tá aqui, ó. Cê quer? Cê quer? Cê quer? Ó. Joga aí. Dá pra largar aqui as coisas, né? Vê se consegue pegar. Vou largar. Vou largar. Ah, parei que eu não peguei o controle. Não tem controle de C4 aí, né? Não. Ah, parei que eu vou ter que ir lá buscar. Ó, dois elementos aí. Tá bom. É, o estevo só não pode virar balão e fazer igual o outro bicho ali, sair voando pra cima. Aí fudeu. Vai tá acontecendo isso, velho. Vai tá acontecendo isso, velho. Também. Não sei por que. Se é porque é na água. Também não sei. Você viu a Dula lá onde ela foi parar? Eu vi. Então, meu medo é se isso acontecer, lascou. Vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver. Se não testar, não vai saber. Hum. Ó, Thiago. Se o Moza conseguir chegar lá perto, aí o Daniel pode ir dentro do Moza. Vai, ó. Pra trás, Thiago. Aqui, ó. Não, Moza... Piroca. Moza, piroca. Tem bastante defesa a cela do Moza? Cara, eu não sei, cara. Eu acho que é level 60. Ah, pra 60 e pouco. Não lembro, cara. Bom, eu tô pronto. Tá. Daniel, você tá aqui? Já leva isso daqui já, Daniel. Ô, você quer pegar medical, viu? Você tem aí, ô, Thiago? Hum, hum. Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Não, eu vou dar o meu aqui que eu vou morrer, então ele já pega o medical. Tá aqui do seu lado. Onde é que tu tá? Tô do lado dele, tá? Opa, desculpa. Joga aí. Eu vou morrer também. Eu vi errado. Ó, é melhor você morrer com medical do que eu que não vou jogar. Eu também não consigo usar, mano. Nem montado no bicho? Só montado no bicho. Deixa eu montar aí antes de você ir pra mim tomar cerveja. Tá. Você não vai no... Ah, é, você vai peladinho? Você não vai com o estego, não? Eu vou ir peladinho e se não der bom a gente tenta com o estego, mano. Tá, fechou. Porque o estego é muito lento, tá ligado? Aí eu tomo muito dano das torretas, né? Vamos ver primeiro quanto você vai conseguir cobrir de torreta. Se der bom... Tomou o brejo? Vou tomar agora, pera aí. É, um, dois, três, tomei. Vai. Tem um canto aí que você consegue sair. Saiu? Saí. Será que eu já tento ir? Pode ir. É bom que as torretas tá comigo. Então vou colocar armadura coisa e tô indo. Tá, tá. Tenta ficar embaixo do... Vai, vai, rápido, vai, rápido. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Tenta ficar embaixo dele. Tenta ficar embaixo dele. Ah, não dá. As torretas me focam. Não dá, não dá, não dá. Não dá, tem que ir com estesa. Não, 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 não sai, não sai. Tenta, tá. Tenta ficar embaixo. Tenta ficar na puta. Vai, vai. Ele ficou bugado no meio da sua rede. Top, top. Você joga o outro do outro lado, festa. Ô, se a gente tivesse de... Se a gente fizer isso que você fez aí Colocar C4 dentro da casa A gente faz assim A gente coloca C4 no chão Ali dentro da casinha do Mosasauro Você vai com o Mosasauro até lá A gente explode, você volta, entendeu? Você trouxe outra, Daniel? Não, tô só um Tá, eu vou lá, deixa que eu vou lá Tem dois Um macho e uma fêmea Porque daí você traz um macho e deixa a fêmea ali perto Eu vou trazer lá E traz a cela mais top que tivesse Não faz uma A cela tá na onde lá, Daniel? Ah, vai tomar no cu o jogo Tá assim na cama, caceta, véi Ah, mano Eu caí um monte pra cacete Vou tomar pra caralho pra gente lá Tá com loot? Não, eu tô morto Eu tô peladinho, eu vou me matar Eu te mato Só me mata, então Acabou, Azul Então, a cela Sela separada não tem Eu tenho que pegar os Mosasauro Que tão lá na base, Daniel Mata aí, Daniel Onde é que tu tá, Zé? Eu tô aqui pra gobelistar azul Ah, te cagar Vamos ver se eu consigo ir pela rachadura aqui Até onde dá pra ir Tem lula deles lá também Ah, eu esqueci de pegar a luneta Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Não dá pra ver nada, mano Tem umas bases de penhaço aqui, tá ligado? Nossa, mano Dá pra derrubar Não sei se tem alguma torreta linkada aqui, ó Tem, né Ai, caralho Tem torreta? Sim Yes Mas acho que aqui é a última defesa Aqui tá mais fácil de passar No esquema do Se funcionar o esquema do Do mosassauro com um C4 por dentro Vai ser estouro Indica o mosassauro lá e explode Tá, vou pegar todo o mosassauro que tem aqui pra pegar Tem que levar Tá, mano, deixa um casal aí pra tirar a cria Que é o que tem, é o que tá aí, William Comecei a jogar hoje não, Zé Não, quando vê ele traz tudo aí A gente perde todos os bichos Com certeza, vou levar os giga, o matriz A gente não tá falando, a gente não tá falando de giga, William Acabei de levar uma tela azul, matriz também Vai ser difícil esse raio, hein Quem que tá assistindo aí, dá um salve aí Salve Salve Tem que ser vocês, né, caralho Aquele salve, bem salvado, bem salvado Tem que ter mais Ó, P.A. Nego, baitola, sério E esse cara, ó, fizão pelo jeito Porque eu não... 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 Não brota? Não brota? Será que os caras não viram? E aí? Vamos ver É uma vozinha de taquara rachada, né meu? Essa baita barba aí, nossa Cria vergonha essa cara, né? Se tiver uma barba de respeito, pode falar isso Agora, agora, não dá, nego Temos raidando uma basezinha, tentando raidar uma base aqui Daqui a pouquinho até vai Thiago daqui a pouco vai sair, eu acho Ó Eu assisti uma série Quer tentar... Valeu, nego Quer tentar alguma outra maneira enquanto o William não vem, Thiago? Quer tentar alguma outra maneira enquanto o William não vem, Thiago? A CIDADE NO BRASIL 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 As tartarugas estão muito fracas Tinha que conseguir tirar Melhorar suas vidas delas Muito fraquinhas A CIDADE NO BRASIL 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 TEM POUPA SELA ET ISLA É, tem que trazer tem que trazer mais SELA mas tem bastante na base Tá, tu vai querer largar onde? Lá na escada ali ou lá onde vocês largaram o... Lá embaixo, né? Lá onde tá o rumoso? Uhum. Pode ser mandado direto na base, hein? Ah, não. Vai ser no paredão aqui. Uhum. Nessa primeira cluster deles aí, autônia, hein? Oh, Will. Escuta. Vou falar, vou falar, vou falar. Hum. Traz bastante estrutura pra nós fazer o moza. Pra nós fazer várias, porque vai quebrando. Ah, levei mais de 100 cada um. Ah, tem a tartaruga também, pô. Porra, velho. Jogar tartaruga pra morrer aí. É bom também. Traz ela pra ver quanto tanca. Mas dura que nós não temos cela dela. É, a intenção é essa mesmo, morrer. Ela tem bastante vida. E ali cobre a área, hein, Will. Né? Ah, tem um dã aqui. Eu vou usar esse dã aqui. Tá com 50... 49 mil de vida. Vou levar ele. Vou levar dois... Moza e uma tartaruga. Tem que fazer cela pra tartaruga, né? Já tem, Tio. Onde é que tu tá, Tiago? Tá aqui embaixo, aqui. Olha, vai mostrar umas coisas quebradas aí no log da tribo, mas só é o que eu tirei do moza e do Daniel. Terei com cuidado aqui pra não quebrar muito, sabe? Ela tá magra. Ela tá magra ou não se aguarda? Não, tá aqui. Peraí, peraí. Tu consegue mandar as duas junto, Tiago? Consigo. Lá vai. Lá vai. Lá vai. Peraí, hein? Olha lá. E foi. Brancou. Deixe, peraí, então. É um trancado na pedra. Vou tirá-las dali. Eu achei que elas iam... Eu vou ficar cuidando com a luneta pra ver se vai dar. E lá vai. Ah, achei que ia travar na pedra aí que não ia falar. É sacanagem, hein? Ó, agora não explodiu nenhuma C4, hein? Ixi, mas a tartaruga não chegou lá. Ó. Ah, mano, não explodiu a C4 dessa porra. Ela tá tancando ainda. É, mas só explodiu uma C4. Deu dano ainda. Não sei se eu coloquei C4 duas vezes na mesma. Caralho, tem uma torreta só atirando? Duas. É o lugar onde ela tá. É o lugar onde ela tá. A moza ainda tá morta aí? Hum? Não. A moza já consumiu já? Não, não, tá ali já. Pra mim, ele não tá aparecendo. Pra mim tá. Pra mim ele não tá aparecendo ali. Quem será que tá bugado? E aí, Dom, nós estamos no The Center 2, mano. No The Center 2, não. No The Center 1. Como é que é o Will? Will? Quem tá bugado? Quem tá bugado? Eu e o Daniel ou você? Pra mim não tá aparecendo o Mozo ali. O Estego tá lá em cima, hein? O Lula, o Estego. O Mozo tá embaixo, do lado da Torreta. Pois é. Ah, agora sim. Eu cheguei mais perto aqui, ó. Tá, uma pergunta. Se a gente entrar com o Mosasauro dentro da casinha... Mano, entrar com 7k de vida. 7k. Uma espada até aqui dentro da casinha. Se nós fizermos isso mais 4 vezes é pra quebrar. Pelo menos um deles. Tá quebrando. Olha na live, o que você vê. Ô, Thiago, chega aqui comigo, Thiago. Vamos lá na escadinha, lá. O Rex atira pra baixo? Pois é, isso é que eu tô pensando, cara. Porque se... Se viesse aqui, ó. Se vier nessa escada aqui com... Com dois estego pra trancar em cima aqui, a gente conseguiria tirar nessas torrentes. Assim, não. Boa pergunta. Eu não sei se... Ôi, ôi. Consegue? Tira aí! Tira! 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 Nossa senhora! O bagulho aqui tá frenético hein pai. Qual esquema que nós vamos fazer, trouxe meu estego, consela Tuve de Moza primeiro, eu acho, não? O que você acha? O Moza naquela hora deu certo Ô William, quando tu foi com o Moza lá que tu chegou bem na frente das torretas, não apareceu as bases do pilar dele ali dentro da casinha? Cara, nem vi velho Porque assim, se a gente vai ali dentro e bate com a espada, será que não quebra o bagulho? O problema é que não dá tempo, o Moza morre muito rápido O que o Thiago falou, eu acho que colocar a C4 dentro do Moza é mais viável É duas fundações, oito paredes e quatro... é, pra fazer a foto que eu fiz Tô aqui embaixo, só vem aqui e joga ele, vambora Ah, vamo lá Tô com a C4 né Pega o outro, você pegou o outro, Moza? Não, não Pega aqui, Daniel Não, não quer ir um de cada vez? Vai ir os dois? Não, só pra deixar jogado aqui Um, dois, três, quatro, cinco... Depois nós tenta mais uma vez aí com o Tartaruga ou de algum outro jeito aí com o Rex ali em cima, sei lá Daí eu vou dormir velho, que ele é 12h15 Ah, tranquilo Cadê o Moza, Will? Tá dentro da Tech Transmitter Ele tá lá já É onde eu joguei o primeiro E aí E aí E aí Ô Willian, tá ligado que tu trouxe a Mega Shellon bebê né? O que que uma porra de uma bebê tá fazendo na minha... Não, eu não acredito Saca a porra aí Saca aí, deixa crescendo O que que essa porra tava fazendo na minha crew lá velho Saca aí, deixa crescendo Ai, não acredito que eu fiz isso O Moza vai dar certo Ô Thiago, como é que ele tá iniciando né? Dá imprinte pra ela Dá bala pra ela chupar pra dar imprinte nela Não, ele não é iniciante não Daniel Ele é iniciante, quem disse isso? Fala, tá doido? Esse cara que é iniciante no game é foda Ô Daniel, ele começou esses dias aí Tem que falar né Que o pessoal da live tá assistindo aí Né Vadir Tá começando agora né Não sabe nem ler o nome de bicho Manda aí Daniel E aí galerinha do Youtube Fala galé Fala galé Fala galéé Tá, cadê vocês? Thiago tá dando metagame aí Metagame aí ó Metagame, como é que é? Metagame Será que se desse jeito aí vai encostar né? Melhor você fazer uma plataforma pra frente? Então encosta, isso daqui encosta Mas você quer que eu faça pra frente? Não, não, não Você falou que ele se encosta Posso alagar o outro aqui? O problema é ter que ver se a C4 vem aqui ó Thiago Eu ia falar isso exatamente agora Pera aí, deixa eu colocar o teto ali Deixa eu colocar o teto aí você tenta colocar debaixo Não dá, não dá, não dá Nem no bicho mesmo, debaixo da barriga dele? Senta lá Parado filho de quenga Vai é uma merda de construir em cima dele cara Vai é uma merda de construir em cima dele cara Vai é uma merda de construir em cima dele Pô vai boa Deu no pescoço deu Mas só que ela tá meio Meio aparente Consegue pegar Quem tem calça tech? Eu vou lá buscar O que é que tu quer? É uma parede aqui Sem querer eu Ele me encheu e eu coloquei uma parede em cima da outra Iniciante é foda cara É assim Daniel, é assim Acho que a gente devia chamar o nego seco pra jogar com nós aqui cara Acho que é melhor que eu ir Vai lá nego seco Só tem cabeça pra um tipo de jogo só Ele não tem memória pra mais Eu vou levar 3 parede né Porque vai que É, traz 8 Nossa, tô brincando Tô brincando Vai gastar muito material gente O nosso construtor aí tá foda fi Já tá perdendo muito a cela Olha a cela Olha a cela eu concordo viu Olha o Sniper aí Aí o Sniper tá assistindo a live do Thiago Ou te falar de mim ó É Nossa consagrado Sniper É o homem Caralho Não consigo tirar essa porra de C4 20 a 0 pra C4 É o Matus Além da Duarte Vai botar a parede ali Vai botar a parede ali Will Vai destruir a C4 Tá vendo que ele tá aí Tô vendo, tô vendo O peitoral do bicho O peitoral do bicho é bom Fica de olho Vê se vai destruir a C4 Peraí, 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 peraí Peraí, peraí, peraí Quero só ver primeiro Parado Bom Tentei na parte de baixo, beleza? Tentei com o Osasauro mais encostado na terra possível Tá, tô fazendo isso Boa, volta, 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 volta Não tem como, não tem como, se eu sair daqui eu vou perder Não, volta, 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 volta Boa, Will Boa, boa, moleque Vai pro outro lado lá Vai pro outro lado Não importa Vai pro outro lado Deu dano Deu dano 4K, 5K Deu bastante dano Tá, o problema que agora o bicho tá sem vida Tem que curar Faz outro Joga outro A coruja tá aí? Hum A coruja não vai na água, né Zé? Dá pra puxar ele ali em cima Talvez dê pra curar Notica, Daniel Ai, meu Deus, ainda bem que eu sou iniciante Enquanto ele vai curando Enquanto ele vai se curando sozinho aqui com a água Que ele vai comer água Aí nós faz o outro aí Tá, mas deu dano no que lá, Thiago? Deu dano nas fundações, eu acho Nos batentes, não sei, velho Cara, tem um batente lá que tá com 5 mil e pouco O resto tá tudo com 10 mil, cara É, são 3 3 Deu sim, tava com 7 Eu tava olhando, pô Bora, vambora, 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 rapaziada Tem um com 4 Olha aí pra você ver, Daniel Tem mais de um com dano Tem uns 4, 5 com dano Não sei se é a mesma fileira Eu vou fazer a casinha nesse outro aí, Thiago Vai Aí eu chego lá, explodo e saio andando Sai na baquiara Eu vou ver, dá pra nós fazer isso aí na outra torreta lá também, lá dentro Aliás, dava pra ir direto nas torretas em vez de ficar indo no batente, vamos nas torretas O que que você acha? O que que você acha? O que aí no batente mesmo? É que tipo assim, o batente, se a gente derrubar todos os batentes, vai demorar Mas a gente vai derrubar a cluster inteira Sim, sim Tá, e quando vocês fazerem eu vou ali com meu rango ligeirinho Já volto aí Uhum Um Tem que ficar uma pessoa e as pessoas e ele tá Tá, tá, né, tá Só ele Vai ter que ir pra mim Tá, tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá, tá 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 Tranquilo, mano Tá 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 Morreu aí Eu morri Eu morri Eu morri Aquele esqueminha da jaqueta? Não, não Tava tentando ver se eu achava um lugarzinho ali pra tirar de rir O passarinho levou seu loot? Não, tava sem passarinho Como sempre De boa Eu morri É Me morri É O que é isso? 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 tentar não morrer com ele para nós não perder a cela tá ligado a fazer que agora ele tá meio vida vai morrer eu acho que não vai não vou indicar bater isso aí nós tem outra cela boa deixa eu ver se não é melhor curar esse daí eu acho que tem vamos tentar a última aqui eu acho que dá para aí não tiver outra cela vai acabar o rádio não tem outra cela no outro lado tem cela melhor que você quiser let it go pera só um pouquinho pera aí eu tô perdido a beleza aqui ó você sabe onde você tem que ir né foi muito para a esquerda aquela hora eu vou indicar bater isso aí vai pode é que é difícil para caralho de manobrar ele ligado é uma bosta tá ligado vai 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 para a esquerda aí vai 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 tá tranquilo não saiu tranquilo na verdade o você o moça sabe você tinha morreu antes do moça só e tá bom deu bastante dano deu bastante dano tá comprei ficar tem uns que tá tá com 3k e uns com 6 um com 3 eu vou pegar a coruja a coruja vou curar o outro ali que hoje falta tem outro moça só aqui só tem mais um e é tem mais um monte lá na base lá ó tem um batente mano que tá com 2k qualquer coisa nós tenta também destruir um pouco dessas torretas para dar menos dano né mano mas é para destruir uma torreta vai muito mais c4 aí não compensa não não é que não compensa até compensa mas mas vai ter que mais vezes tá ligado vai perder mais tempo sim tá ligado e eu acho que nem vai dar para cor essa que hora que já é que já é para você cura com duas e meia cura com a coruja mano nós põe ela para fora da água ali sim já toca coruja na mão já só deixa eu pegar uma jaquetinha para aí para aí só tem mais duas jaquetinha se perder essas duas fudeu e tem mais tem tem mais o transmissor não tem então é do transmissor não e a frase já que ele tinha fácil farmá-la no gênero o chuchu teteia caralho velho nossa base vai ser difícil para caralho para arraizar desse jeito mano é o bagulho é difícil para caramba velho e ai 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 eu tô vendo e ai 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 não agora não foi e ai 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 bom e aí ó vamos depois para lugar para programar troca barbarelo você ou não sabe Obrigado. Obrigado. Ih, rapaz, essa cura vai demorar pra caralho. Eu acho que não vai dar tempo não, Thiago, vai demorar muito. Será? Uhum. Não é nada, curou 10k já, viu? É, até que tá indo mais rápido que mais nem, mas mesmo assim, pô. Tem que farmar um também. Mais 5 vezes. Tô farmando aqui. Mais uma vez que você fizer isso aí, acho que mais uma vez. Mais umas 5 vezes que você fizer isso aí. É, você vai falar, mais uma vez não vai não. Tá dormindo, tá, tô dormindo aqui pra ir dormir. Tá curando mil por vez. Ainda vai ter que botar amanhã, né? Vamos tentar as tartarugas antes, acho pelo menos, né? Vamos, vamos. Já quebrou bastante, vamos continuar jogando as tartarugas. Enquanto ela vai curando aqui. Não, o porquinho agora ia ser bom. Não, eu já tô pregado de sono, velho. Caramba, mano. Então vamos juntar tudo que curou foi 100 aqui de vez. Não curou de mil em mil não, ixi. Vamos juntar o loot e vamos em outra hora aí. Tipo, cada hora nós vem aí e faz uns pouquinho. Uma hora nós terminamos de raidar essa porra aí. É, tem que estar com mais mozassauro talvez, né? Mas não quer jogar as tartarugas lá primeiro, viu? Foda, eu tô indo lá, eu tô indo pra Phobb lá pegar as tartarugas. Vamos ir jogando as tartarugas. Se nós quebrar isso daí hoje já é um lucro, né? Já é um trejo pra esse cara. Ah, mas eu vou fazer um tanto de cria de mozassauro. Vou fazer uma parte, minha a parada, Me resta aqui a rúga aí, vamos embora. Se eu pegar o rúga aí, vamos embora. Sem processo de limpa. Se eu pegar. Quem está na perda? O sábado? Quem está na perda? Quem está na perda? Bora, tô com 3 aqui Bora, tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nós jogamos macho e uma fêmea, vamos ir revezando o macho na bola Pegou a cela? Peguei, peguei 3 Melhor pegar a cela pra não Peguei 4 é macho ou fêmea? fêmea tá, esse aqui é macho puta que pariu nem foi o pato essa porra ô Daniel, guardando o bicho não pado pô, aí o Daniel não complica tem outra aqui de 27 mil guarda ela já vou deixar ela curando ali será que ela cura mais rápido? ah não, acho que não cura mais rápido ah, vamos guardar essa porra aqui qual guarda aqui chegar lá na base eu jogo ela dormindo tem mais outras duas de 28 aqui deixa eu ver qual que tá tudo aqui tá com 28 deixa eu ver 27 26 27 28 24 é um azar da porra mesmo a única que eu joguei é a level back e aí galerinha do youtube vai lá conhecer também meu canal o mil 15 lá tem também vários raids o que eu penso aia tá daí o o E aí 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 Aí é onde a gente tá Aqui onde a gente tá não dá não Um pouquinho mais pra trás, de repente É, porque tem as plataformas Os caras, essas bases de penhasca Elas ocupam espaço da porra No quesito de área Mas dá pra botar a fundação aqui, Thiago Dá? Vocês conseguiram? Sim, eu botei a fundação ali na escada Ali, Zé Ah, na escada, mas aqui embaixo não dá não Mas não precisa sair embaixo, é só botar em cima É, também E puxar elas Puxar elas, aí quando travar ali na torreta Ali o mozossauro vai explodir mina Moza, players, pode tudo Mas será que também As minas, acho que As torretas vão atirar de longe Cadê as tartarugas? Ah, só falta uma Tá, tô aqui Cadê a tartaruga pra me jogar? Deixa eu jogar aqui, ó Pega essa aqui, ó Pô, olha, o cara tem que destruir aquela porra, hein, mano Pelo menos uma tem que cair Qual que foi que você fez? Cadê a guarda ali, amanhã a gente volta aí de novo É isso, claro Vamos ver que vai ser Ô Thiago E se, para aí, para aí Não manda ainda E se ficar alguém Tancando com um estego Lá em cima na escada Lá pra chamar metade das torretas? Ah, mas elas estão chegando lá Olha aí pra você ver agora Mas seria uma boa também Se quiser fazer isso Jogar o estego lá Na próxima eu... Olha lá, elas vindo, ó Na próxima eu... Ai, merda! Ah, explodiu todas as C4, mano Explodiu todas Você trouxe gancho, Thiago? Explodiu todas as C4 Isso aí não deu bom, não Tiago, você trouxe gancho? Eu trouxe Trouxe gancho e coisa Vou ter que pegar emprestado Porque a porra do jogo Lagou E eu apertei a bolsinha E ela me mandou lá Para as corretas, o cara Cara, eu não vou andar Com essa bolsinha tecna Com essa jaqueta tecna Nossa Merda As fundações do cara ali Tá com pouquíssima vida, mano Tem uma que tá com um carro E se colocar a C4, vou... Ah, então amanhã vai terminar Vou puxar ali meu loot Onde tá o... achei Tem bênção aí, alguém? Achei já também O que que você queria fazer, Will? Vou fazer o mesmo que vai fazer Com a tartaruga Mas fazer com o bicho lá Qual que é o nome dele? O estego O estego não tá chegando, não Não, nem chega Não, ele é muito lento E se jogar o estego ali de cima da ponte? Talvez... aí daria É... mas daí... é... não daria Se a gente achar o lugarzinho ideal ali É... outro também que dá certo aí Talvez seja o Paracer, né, Will? Pô, o Paracer também é uma boa ideia, hein? É, acho que o Paracer aí também daria a mão E dá pra gente trazer o Tiranos também pra gritar aqui Mas não tem BP de Paracer Ah, esse é o problema Não, vou recolher já então tudo a Fobre aqui, já é? Bora, vamos recolher as coisas, vamos bora Beleza Mas também agora, Fio, eu já até sei Vou tirar uma pá de cria de Mosasauro Ou serve, fazer uma cama de Mosasauro aí pra não ir se esconder Posso levar tudo que tá no copo aqui? Pode puxar Pode puxar tudo Puxa que eu puxo as torretas e ela já leva tudo Só que alguém tem que ficar pra ir com o Transmissor, né? Sim, eu levo o Transmissor Acho que dá pra recolher aí o... Ah, o campo de força Ah, deu pra recolher o campo de força Ah, dá, ele dá, ele recolhe Dá, porque ele mesmo com dano, ele recolhe Essas fundações nós vamos recolher? Não, né? Acho que não, é que daí os caras vão... Eles vão quebrar... Tipo assim... Se a gente deixar a Fobre aqui, eles vão saber... Onde a gente fez a Fobre Aí eles vão botar a coisa aí pra quebrar Foi fundação, né? É bom tirar tudo Vou quebrar tudo esses pilar aqui Ainda não sei o que Nossa, aqui tem fundação pra recolher aí Dá pra recolher essa cama? Ou ainda não? Só recolher Se você quiser puxar o cofre aí e já ir, Daniel, pode ir, mano? Eu já puxei o cofre Eu já puxei o cofre Então pode ir se quiser Você que tá com o loot Pode pôr tudo esses itens aí lá no meu cofre se você quiser Tá Tá Que daí nós já deixa tudo separado pra voltar amanhã, tá ligado? Ui! Eu tava com o passarinho no ombro? Não Vê se ele tomou a bolsinha aí na cama O passarinho O passarinho, filho da puta O que foi, Daniel? O passarinho saiu voando lá pra puta que pariu, cara Lá nas torretas É É, ele tá navegativo Tem que subir a passivo Tava com o loot? Não Não Tinha nada Ai, Deus de foda Ô, meu Apareceu uma pipa aqui voando lá pro Ô, Will Sabe de outra coisa? Que é esconder esses elementos em algum lugar? Hum Sim Pode deixar Pode deixar Pode deixar que eu expondo Vou deixar aqui no transmissor o elemento Vou viajar, beleza? Vou deixar um passarinho aqui pro cê e tu ir viajando Eu ia deixar o passarinho pra ti, Will, mas não dá, Will Foi lá pra... Tem esse que eu tô Tem esse que eu tô aqui Ele fica com esse Cara, tem uns 30 passarinho ali em cima das torretas, velho Você pegou uma bolsa que foi pro chão? Peguei Tinha tartaruga dentro dela? Tinha Ah, é? O passarinho trouxe o meu loot, eu achei que não tinha pra ver É estranho ouvir minha voz Acho feio pra caralho Ô, quem que é o líder da tribo aqui? E aí, ó Que boce nós, né? Vamos mudar esse nome Vou colocar o... Vou colocar o nosso nome, mano Se os caras achar nós Tem certeza? Tem certeza? Tem certeza? Ah, vou colocar, né, mano Porque é anti... É anti... Contra as regras Que tá usando um nome diferente de mapa, tá ligado? Ah, tá, tá Então faz isso, então Coloca o nome do JBL lá O JBL não O... Os Alfa de lá Se foda Ah, você sabe qual que é o nome da... do... 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 do Genesis 1? Não Você quer colocar o nome de lá, né, velho? Sim, sim O nome da base do Genesis 1, se é esse... aí não vai se tornar... fora das regras Porque nós temos base mesmo no Genesis 1 Ah, mas daí se os caras descobrem que nós temos outro no The Center, já vai dar a mesma Ah, shit, nós temos duas bases, velho Mas daí uma com cada nome? Não pode? Ah... Bota lá o... Ah, o vovô não tá jogando mesmo, bota o vovô lá Fala que ele recrutou na base A gente tá jogando Ah, cara, velho Os caras não deixam nem a... Manipulado em aqui Manipulado em aqui A gente tá aí Israelense aí Tá olhando aqui não, é o ADM que tá assistindo teu vídeo aí, ou tá live, Thiago? É o Ale É o Ale É o Ale É o Ale A gente tá assistindo o vídeo aí ou só É o Ale é o ADM Acho que o ADM do do server tá assistindo a live aí, escutou o William falando não tá entendendo tudo que eu tô falando já era o ilban é galera se puder pegar no meu corpo aqui o look do não pega no meu cara que tu tá Zé vou voltar lá na base da água eu acabei de nascer então tô saindo amanhã nós galera tamo junto pode jogar tudo no meu cofre aí eu peguei tá no meu noite e valeu fui até amanhã galera valeu e fui